Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. A vida do menino de 7 anos, que aparece cantando neste vídeo, está nas mãos da burocracia do Sistema de Saúde do Estado. Guilherme foi diagnosticado com leucemia. Há dois anos, luta contra a doença. O tratamento com a quimioterapia não deu resultado e o quadro de saúde do garoto passou a ser delicado. Guilherme precisa com urgência do medicamento Blinatumumab para continuar a batalha contra a doença. Todo o tratamento fica em torno de 952 mil reais, uma quantia longe da realidade da família. Guilherme é um menino muito alegre, muito sapeca, assistia televisão pulando do sofá pro chão, do chão pro sofá. E senti umas dores e a gente foi ao médico e descobrimos isso, né? Tivemos essa descoberta. E foi muito difícil, muito difícil pra gente saber desse diagnóstico, mas a gente decidiu lutar. A gente decidiu não deixar que a dificuldade nos parasse, né? Guilherme está internado no Hospital Araújo Jorge, referência no tratamento contra o câncer em Goiás. A médica que acompanha o garoto assinou um relatório entregue à Defensoria Pública explicando que a única forma de cura é o medicamento Blinatumab, que deve ser ministrado o quanto antes. Ela chegou a afirmar que a cada dia que passa, aumenta as chances de morte do menino. O primeiro diagnóstico foi muito difícil, agora o segundo foi mais difícil ainda e esse terceiro tem sido muito, muito, muito mais difícil porque a cada dia que passa a gente perde um dia. A Justiça Federal determinou no mês de abril que o Estado forneça o medicamento para salvar a vida de Guilherme. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que por decisão judicial o valor da causa já foi concedido e o repasse será feito ao paciente. O problema é que até hoje a família não foi orientada como fazer para comprar o medicamento. A gente não sabe o que fazer. A gente não tem uma resposta de saber o que fazer. Se a gente que vai comprar, se é o DPU, Defensoria Pública, se é o Estado que vai fornecer, se vai falar, vem buscar medicação. A gente não tem nada em mãos, nada concreto, ninguém entrou em contato para explicar nada. Não sei onde está esse dinheiro. Não sei onde está esse dinheiro, não tenho informações concretas de falar assim, hoje eu posso fazer isso. Enquanto Guilherme luta contra a doença, Graziele aguarda aflita e ansiosa para ser a doadora da medula óssea para o irmão. Ela é 100% compatível para o transplante, que só pode ser feito depois do tratamento de Guilherme com o novo medicamento. Eu já suspeitava assim, um pouco era eu, mas aí quando eu vi, eu fiquei muito feliz em poder ajudar ele.